O inimigo abatou o atrapalho Eu vou caco contra esses caras, que começam a isso e quando eu pego o lance velho Essas quedas de fps absurdas Aiiiiis Toma BTS É assim que eu gosto, é a raia da que eu quero Que eu tô fazendo queda velho Uhuuu Eu queria jogar com o Bagri o GTA mano, o GTA é mó legal mano. Você vai fazer jungle, eu faço jungle e... Quanto faz, eu queria fazer selva porque eu quero fazer lance e... Não, vou fazer raya, vou fazer raya. Vai fazer raya aqui, selva? Sairo. Então pede aí pra mim poder pedir jungle depois. Pô, esse cara vai me fazer raya agora. Quero gravar de raya. Hoje eu quero gravar só com o Hero Roubado e que dá view. Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear on the sky. Se quiser... Olha, eu quero fazer tipo assim, umas 4 horas aqui no turn e mais 3 na... Na buia. Boa noite, boa noite, boa noite. Dá pra farmar hein mano. Tu tá farmando o que falando nisso? Tá farmando a borda, brilhante? Nem sei lá que eu tô farmando mano. Valeu o que? Tamo junto meu lindo. Bora. Vitória. E vou liberar apostas de novo em família. Vai lá que eu vou focar aqui porque... Eu quero... Isso aí, primeira baita. Ai! Vitória. Ai, Osiris! Osiris! João Santos, obrigado pela paçoca, João Santos. Que que é isso? Que coisa linda velho. Tudo bem que daqui a pouco a gente vai me dar um pau que é um bem ali mano, mas... Que coisa maravilhosa mano. Osiris é um tipo bye velho, aí sim cara. Eu vi bye ali e falei quem é? Eu falei é Osiris. Mas velho, eu gostei mano. Essa é a minha tia porque eu quero pra minha vida mano. É rai ela no bagulho. Obrigado, tacatire pelos 5 reais no YouTube, mas tamo junto humilde. Bora mano, vambora. Vambora, vambora Temi. Tô louco, hein. Tô louco, hein. Tô full crazy, hein. Vou roubar, hein. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Vou roubar. Vou roubar. O que é isso Temi? Temi... Oitado mesmo. Tava sem a 1. Oitado do menino. Claro que tá sem um pros outros duas vezes mesmo. Deixa só, tem cartaruga lá em cima. Tá lá, ó. A galera tá deixando o follow pra nós. Eita, moleque. Que que era pra ele? Tá lá, ó. Dá a visão, dá a visão, dá a visão, dá a visão. Ixi, já tão lá já. Nossa, quase. Eu morri. É isso que eu gosto, Osiris. 1x1, hein. 1x1, hein. 1x1, hein. E aí, Martins, salve. Nem fudendo. Eu ia pra ele, cara. Perdi minha ult. Ah, cara. A jogada era boa, mano. A execução que foi o fulho da bunda. Tô com vontade de chorar, velho. Sai que quer x1, quer x1. Fala pra ele sair daqui, mano. Ele tá acabando com a minha glória aqui no x1, mano. Será que eu tô começando a desesperar? Agora, todo hora que eu pegar aqui vai ficar guardado. Todo hora que eu pegar vai ficar guardado aqui, ó. Tô... Tô na poupança, o olho. Eu acho que os caras desciam. O geral aqui, o geral aqui. Nossa, o geral, o geral. Começou a queda de FPS. Mano, faz uma coisa aí que eles vão levar bot. Tinha 3 bot lá. Tive que entregar. Ó, trilhozinho da hora lá, mano. Na real, eu acho que é 3, 2 aqui, mano. É nóis 3. Tá, eu só quero saber. Eu só quero saber porque eu tomei 2k de um grok. Num girão. Só isso. Tem um grok, porra. Mas ok. Ele só faz isso. Tô tendo queda de FPS, velho. Tá contra esses caras, mano. Começa isso aí. Ou quando eu pego o lance. Essas queda de FPS, essa absurda. Eu vou parar. Toma, Bts. É assim que eu gosto. É rabiado que eu quero, porra. Tô fazendo queda, velho. Que que é dar o caralho, mano? Olha isso, mano. Que inferno, velho. Que é isso? Que é o que vai ter daqui a pouco o meu hero caindo aqui, mano. Caralho, o tiro fez uma curva ali, meteu um Drift, mano. É o Drift Tóquio. Pô, por que que a minha top já caiu, né? Tomei ganho que a top cai? Como é que foda esse bagulho? Não entendi, mano. Não entendi, eu não entendi, mano. Que que é isso, cara? Que que é isso? Que absurdo, mano. Caralho, o meu, fazendo a prep aqui no maldade, ó. Deu ou não, mano? Esse cara já tava fazendo bait pro do bait aqui, velho. Pro bait do bait. Caralho, curva até o câncer ali, mano. Nossa, que susto. Mano, é por isso que eu não gosto, velho. Não para de ter tretas aqui no bot, mano. Não para de ter tretas aqui, eu quero jogar x1 aqui relaxado, mano, mas não para. Não para. Que o barilho já vai começar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar lutando a bot, mano. Porque aí não tem ganho aqui de nenhum lado. Deixa eu ver quem aqui é o selva deles. Pô, pior que a P, eu ia fazer bota de... Eu quero só ficar tranquilo aqui, relaxado, velho. Vou penetrar essa nova. Eles aumentam o porta-cura. Eu acho que ele destruiu uma torta. Eu acho que ele foi brabo, hein? Eu não quero o gank, não. Prefiro ficar na de vantagem e aprender a jogar nela mesmo. Tá bom. VPS. Se bem que ele tomou o gank também, né, velho. O Zrock veio também, então ele não pode reclamar muito também. Prefiro, moleque. Exatarra. Prefiro, moleque. Tá vendo aí Cuidado Ó o Matos, boladão Chegou por último ali Caramba, que jogo incrível Vou nem fechar a bota Caraca, que jogo da hora Deixa eu ver se é bem na D É bem na D mesmo Deixa eu deixar essa bota aqui Tá calado? Tô Consacrado? Sempre Tchau 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 Ai, faz um lote aí, sei lá. Fechado. Fechado. Não tem jeito porque não virou no buraco mesmo. Vou precisar da sua ajuda pra fazer aquilo logo. Pode esquecer. Vou expletar essa top aqui. O Márcio te ajuda fácil, cara. O Márcio tem DPS. Pode começar esse live aí. Tem! E o inimigo é eliminado. Quê? Lutou? Por que não continuou a minha ult, velho? Acho que eu não ia, velho. O Sanguinário continua, o mate está boladão. Enquanto isso, o Gocin também fica neutralizando o geral, mas é eliminado pelo time. Tchuto Memo, tchuto Memo, três abates. O Lorde se abre para o time dos Cabulosos Sanguinários. Caneficineiros. Vou voltar logo. Ataque ao Lorde. Eita, conexão. Caraca, esse ataque ao Lorde é potente. Potente, vou voltar no meu. Ele fala com tanta vontade que acho que todo mundo vai querer fazer, né? O aliado, o abateu. Deixa eu ver se ele está com medo de vida aqui. Lorde vai, a gente tem que ir lá para cima. Temer nem respira, velho. Tadimento, nem respira. Hum. Carai! Eita! Vou botar um pouco aqui para o Lorde aí. Nossa, olha esse tapa né. Chega a dar medo o bagulho. Nossa Ô velho, conseguiu tá Mó raiva Vai Lorde, você consegue Já está tudo em mim Aí dei a cálculo Lorde, conexão Estável Olha o mini, olha o mini do capiroto Olha o mini do capiroto da GG Olha lá, olha lá Moleque, aquele mini é do capiroto O bicho da GG, ele não está nem aí para nada na vida Capirotesco Aquele bicho é de medidor não É, Zulis, salve Tem-me cosplay, Dornote Prata, prata Vai ser um jogo bom, né Jogo bom Jogo bom, né Jogo bom, fala Leventou, isso que importa Ser feliz Você que não é inscrito, seja feliz também Se inscreve no canal Deixa o like ou deslike Mas faz alguma coisa aí Porque senão o seu dedinho medir vai cair Entendeu? Aproveita e segue no No canal de Axon Novidades Segue no Instagram Para você ver o backstage da MPL Para você ver o no live Segue na coda Segue o TM E tamo junto Tamo junto Que jogo da hora Caralho Tchau 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 Never will you be the one that I can call my own Never will you be the one that I can call my own